Isso aqui é trabalhador apoiando da polícia! Isso aqui é trabalhador apoiando! Isso aqui é trabalhador apoiando! Isso aqui é trabalhador apoiando! Dá uma olhada nisso aqui! Isso aqui é trabalhador apoiando! A Prefeitura de São Paulo batendo em trabalhador! É isso aqui! A Prefeitura batendo em pessoas trabalhadoras! Olha aí! Prefeitura batendo em trabalhador! Vê se isso pode! Isso é Prefeitura batendo em trabalhador! Esse país é uma merda! Bandido pode agir! Trabalhador não! Eu to filmando aqui, ó! Eu to filmando aqui, ó! Isso não é vagabundo, é trabalhador! A GCM! Tudo! Filha da puta! Quem é filha da puta? É! Isso é trabalhador apoiando! Trabalhador apoiando! É covardia! Trabalhador apoiando! 85 anos o cara me agrediu, 85 anos de trabalho, o cara me agrediu, cambada de covarde. Esses caras tem que acabar, essa prefeitura tem que acabar, meu. É isso mesmo. Eles não dão endereço pra gente pegar a mercadoria. Não, é sempre assim. Se você pegar a mercadoria, ele vai pra esse cambada de ladrão. São ladrão, safado.